Olá a todos, eu sou o Orlando Silva e bem vindos ao meu canal. Hoje vou fazer miolo de camarão com ninhos. Tenho 500 gramas de miolo de camarão, sensibilmente entre 13 a 14 ninhos, uma latinha de cogumelos, uma cebola média picada, sal, um caldo magie, alho em pó, coentos, óleo, azeite, uma caixa de natas cremosas e água. Bom, em primeiro lugar vou cozer os ninhos, vou colocar aqui na água um fio de azeite e vamos temperar com um pouco de sal. Vamos deixar a água ferver para então metermos os ninhos. Já está a ferver então vamos entre os ninhos. Ok, vamos então deixar cozer e vamos então preparar o refogado para o miolo de camarão. Vamos então fazer o refogado e vou usar azeite para o refogado mas quem quiser pode usar outro. Vamos já pôr a cebola. vamos já pôr a cebola. pôr a cebola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Entretanto, os ninhos já estão presidos. Podemos pôr também já as natas, vamos deixá-las cozer aí sensivelmente entre 3 minutos. Já passou os 3 minutos, vamos então... Pôr então os ninhos. Vamos pôr também. Vamos pôr também. Vamos pôr um pouquinho de coentos a gosto. Podem pôr congelados como podem pôr frescos. Pronto, está pronto. Vou então fazer o empratamento e já vos mostro. Bom, e aqui estão os meus ninhos com miolo de camarão. É uma receita muito fácil de fazer. Espero que gostem. Subscrevem o canal e até o próximo vídeo.